Ai ai, graças a Deus a gente não chega atrasado tão atrasado assim, né papai? Essa mala parece que tá carregando a casa inteira aqui dentro. Aonde a gente vai? Então, deixa que vem aqui, vem aqui, vem aqui. Então, a Vitória ela não sabe pra onde a gente vai. Eu falei que a gente vai pra São Paulo, pro show do Dias de Vida, que é o último show, que é o Dias de Vida. E ela acreditou nisso? Acreditou. Nossa, ela é? Mas então, é... Eu acho que tá chamando a gente agora. Tá, peraí, é rapidinho, eu tava falando. É. A gente vai pra Balneário. Vai pra Cadu Vida? Um abraço pra ele lá e pra lá. É, por isso tudo isso de mala, meu Deus. É, só que a Vitória ela não sabe. Eu não sei pai, eu só vou ficar um tempo lá, né? É surpresa? É, mamãe, é. Agora silêncio, tá, tio? Vamos lá, vamos lá. Ai ai. Aê! Ô Vida, eu não tô vendo mais o nosso ônibus ali, será que a gente perdeu? Na verdade, eu acho que é aquele lá. Ah, isso aí eles esperam, eles esperam. Tá comprado a passagem? Tá, tá tudo certo. Ah, mas o ônibus não vai embora sem a gente? Não. Acho que não. Não. É. É mais fácil a gente entrar, né? Mas ainda não vai ser a hora de ver o show do Justin Bieber. Ah, eu tô animada, manda vídeo pra mãe, tá? É. É, a gente vai chegar e vai tá tudo certo. Né, Justin? Aham. Eu tenho certeza que você vai entrar. Vida? É, nada. Não, não. Que vida? É, aproveita a vida. Aproveita a vida lá, porque a vida é uma só. Com cuidado e respeito a vida. É, oi. Cuidado, hein. Se cuida, tá? Porque aqui é muita gente. O que vocês estão carregando aqui dentro tem nada de rato aqui. Nada de São Paulo. Tem rato. Tem roupa, brilho e trato. Pesado, hein? É, tá. E eu vi que São Paulo tá frio, daí tô levando roupa de frio também. É, São Paulo tá frio, né? É, São Paulo tá frio. Tava chovendo, tava chovendo. Tava chovendo? É. Acho que é de outra viagem. É. É. Então... Vamos lá ver se fosse assim, hein? Vamos lá ver se o ano que a gente vai ficar aqui. Ai, meu Deus do céu. Quase o plano deu errado. Mas tá doido. Tá doido. Tchau. Tchau. Por que eles sempre ficam assim, hein? Eu não sei. Eu acho que é tanta saudade. E toda vez que a gente viaja, a gente fica bastante tempo longe, né? É, mas são só alguns dias, né, Vivian? É. O show não dura, sei lá, uma semana. Mas você lembra quando a gente tava no futuro, né? Atenção, senhores clientes. Brasil Sul. Com testigo lá. Garuba. Juntinho. Em Itajaí. A gente é mais dele, né? Uhum. Mas a gente não vai pra Itajaí, Vivian. É, ele tá falando de outro ônibus. Esse daqui. Não, mas eu sei. É tudo Santa Catarina, né? É. E fica do lado, né? Falou errado. É os ônibus de lá. Não é esse daqui, entendeu? Toda. Tá vendo que ela tá falando o outro? É porque a gente vai entrar no busão. Aham. E é na minha cabeça Santa Catarina. Uhum. Trouxe a faixinha do Josh? Ah, não sei. Deve ter lá pra comprar, né? Deve ter. Tá, vamos esperar que é a fila agora. O que a gente vai comer? Não sei, né, Vivian? Tem tanta salgada aqui que eu não sei comer. Tá. Pelo menos é uma parada, né? Eu precisava muito fazer xixi. E você também, né? Ainda mais demorou uma meia hora. Certeza que você fez xixi? Ou número dois? Ou seja, são duas horas da manhã. É. A gente viajou a noite, né? Tem uma parada pra lá. E se a gente pegar um roladão de salsicha? A gente sempre pega um roladão de salsicha. Só que esse roladão de salsicha não tá com uma cara boa. Como que ele tá frufruzinho, triste, abandonado. Então que tal a gente pegar um pão de queijo? Eu acho que não sustenta tanto, sabe? Aí, Vivian, então não pega nada, né? Só reclama de tudo. Não é questão de reclamar, gente. Tô falando de uma boa opção. Entendeu? Tá, tá. Escolhei. Eu vou esperar você sentar, tá bom? Nossa, como que eu sou grossa. Tá bom, vou escolher, tá? Aí depois eu não quero pegar um pedaço pra minha soca. Tune, tune. É. Eu vou pegar qualquer um. É. Amiga, dá pra parar e me ajudar aqui a abrir a latinha? Mas eu quero comer, né, Vitória? Você me diz que queria o salsicha? Aí, ó. Peguei o salsicha. Aê, casilinha. Tá bom. Vou contar só pra mim também, tá? Boa, hein? Sério, desse jeito você não vai pro céu, tá? Né? E outra, a gente rodou, rodou, rodou. Você ficou meia hora vendo salgado e no final a gente pegou a salsicha. É, mas quando a gente tava voltando do banheiro, você ficou meia hora no chave procurando se tem o nome do homem. É. Na verdade, eu tava procurando Vitória, porque o Ron já tem. Daí eu ia achar Vitória pra colocar Vitória e a gente ficou... Ah, entendi. Vamos comer a salsicha xoxa, né? Porque era a única coisa que tinha lá no exame. Você vai gostar disso? Você sabe que salsicha é uma delícia. Uhum. Mas que nem eu gosto. Eu adoro salsicha. Você não gosta não? Gosto. Gosto. Hum, que bom. Gosto. 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 Ah, é. Finalmente, Giga. Não fui nem acreditando. É, eu não queria te decepcionar não, mas... Aonde que a gente tá? É... Em São Paulo. São Paulo. São Paulo. Eu conheço muito bem a rodoviária de São Paulo, tá? Eu sei que tem várias, mas... Gente, para na mesma. O que você parou nessa aqui? Essa daqui era a diferente. Disseram que era a mais simples, sabe? Porque a passagem era mais barata e por isso que ela é pequenininha, né? Porque sempre quando a gente vai pra São Paulo, a rodoviária é enorme. Mas, assim... Essa rodoviária aqui tá um pouco familiar, Vivian. Eu acho que eu já tive que ir. Não. Você é aqui? Não, não, não. É sério. Eu nunca tive que ir num lugar muito parecido. É loucura da sua cabeça. Nem aquela música lá... Espera aí. Eu vou lá pela casa. É... Calma aí, Vitória! Calma aí! Não precisa se precipitar! É... É... Eu tô falando sério pra você, tá? Você lembra? O que o cara falou lá na rodoviária? Sei lá, que cidade... Eu não lembro da cidade que ele falou, tá? Só sei que ele falou o nome de uma cidade diferente que não era São Paulo. Uhum. É... Vivian, onde que a gente tá? Não sei. É sério, São Paulo. O que foi? Ali. Ali. Tá escrito aqui. Olha aqui. Tá ali. Você tá vendo isso aqui? Você tá vendo isso aqui? Rodoviária... De balneária... Ô Vivian, a gente errou. A gente tá vindo pra São Paulo, puxando o Deus de Bíblia. O que que a gente tá fazendo em balneária, Camboriú? Então... Primeiro... Deixa eu tirar minha... Calma, calma. Deixa eu tirar a mala aqui do meio, que eu te explico tudo. Ai! Ele se pegou nesse caso. Não, 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 não! Ele pegou o outro errado, não. Respira. É que tipo assim... Eu vim trazer você pra ver o Juan. Surpresa! Não! Sem você caber. Eu inventei essa história de Justin Bieber e tal. Peraí, 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 peraí. A gente não vai ver o seu outro dia de bebida? Não, era mentira. E afaixa aí o baby, baby, baby. Não vai ter? Não, 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 não. Era tudo mentira. Era tudo mentira. Era tudo mentira. É pra fazer essa surpresa maravilhosa pra você ver o seu namorido. Que você queria tanto ver. E peço pelo lado positivo. Você não vai precisar mais beijar ali na foto do banheiro, né? Peraí. Na foto do seu celular no banheiro, peraí. Peraí, 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 peraí. A gente tá em balneário. Aham. O show do Justin Bieber era tudo mentira. Isso aí. E tudo isso aqui que você fez foi uma surpresa pra mim, Juan, você vê? Não é que você é inteligente. Tá, Bíblia. Oi. Cadê o Juan? É... O Juan... Essa é uma ótima pergunta. Exato. Então... A surpresa... Ele... Não vai vir nos buscar? É que a surpresa era pra ele também. Como assim pra ele também, Bíblia? É que ele não sabe que a gente tá aqui. Peraí. O Juan não sabe que a gente tá embalneado. Ô, Bíblia. Você é burra. Você não pensa em todos os planos, não? Ele tinha que saber pra estar aqui pra buscar com um buquê de flores, tudo. Então a única coisa que eu pensei foi na passagem. Não. Por isso que eu sou agente inteligente, tá vendo? Você é sempre a burra. Tu pensa em tudo o plano. Ô. Você tá me ofendendo. Te ofendendo? Que bom que eu tô te ofendendo, né, Bíblia? Calma. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pro beco de a pé? Porque eu não sei chegar lá. Não, não. Eu... Eu... Eu acho que eu... Fica bom mesmo. Fica aí um momentinho. Eu vou... Oi, Bíblia. Oi, cunhadinho. Oi, oi. Tudo bem, Bíblia? Tudo bem. Como que você tá? Eu tô em casa. Eu tô em casa. Não, não, não. Eu perguntei como que você tá. Tá? Eu tô bem. Que bom que você tá bem. E o que você tá fazendo? Na verdade, você falou, né? Vai estar em casa. Oi. Fala, fala. Tô resolvendo os problemas aqui, Bíblia. Um assunto sério, tá? Ah... Fala, vai. Um assunto sério. É que... Eu tenho uma coisinha pra te contar. Tá, tá bom. Fala logo, tá bom. Vai. É que tipo assim... É... A gente tá aqui. Calma aí, peraí, peraí, peraí. Calma aí. Você tá aqui... Como que fala? Você tá aqui... Aqui onde? Aqui fora. Não, peraí. Como assim, aqui fora? Peraí. Não, 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 não. Tá. Eu tô aqui fora. Eu tô aqui fora. E vocês não tão aqui. Ah, ah. Não tão aqui. Não. É que eu esqueci de especificar. A gente tá aqui fora da rodoviária. Como assim na rodoviária? Tipo de... Eu tô aqui na cidade. Vocês vieram voltar a você e a Vitória tá aqui também? Aham. Surpresa. Tcharam. Você tá brincando comigo. Meu Deus. Tá falando sério. Tá falando sério, né? Tô, tô, tô falando sério. E aí eu não pensei em tudo e tem como você buscar a gente? Tá bom. Tá bom. Faz o seguinte, ó. Peraí. Eu vou ir buscar você, tá bom? Eu vou aí. Tá bom. Tá bom. Tchau, Cu. Tchau, tchau. Já tô indo aí. Tchau, tá. Deu certo. Deu certo. Ele vai vir buscar a gente. Com um bocadinho de chocolate e tudo. Você não vai vir com um bocadinho de chocolate e tudo? Acho que não, né, Vitória? Porque foi uma surpresa pra ele também. Ai, que legal, ó. Surpreendente pros dois. Pros dois. Tá. Eu tô feliz de estar aqui, mas nem pra ter um chocolatinho. A gente compra ali, sei lá, não sei. Só sei que o Mar vai ter que esperar aqui agora, né? Aqui tá frio também, hein? É, né? Você quer esperar que fora lá dentro? Mas faça que fora, né? Será que ele vai demorar muito? Acho que não. Ele deve morar aqui perto. Ah, mas deixa eu te falar. Foi uma baita surpresa. Você é a velha irmã do mundo, sério. Eu te amo. Eu sei, depois... Não, não. Eu amo mais o Juan, mas eu te amo também. É, eu só tenho uma coisinha pra te contar. O quê? Eu parcelei as passagens, tá? O que foi? Não vamos estragar esse momento? Não. Eu não quero nem saber o preço dessas passagens. É baratinho. Eu espero. Ele já deve estar chegando. Aê! Tá pesado, não? Não, não. Imagina. Tá malhando, né? Deixa eu falar. Você gostou da surpresa? Adorei, Vivi. Eu sei, eu sei. Depois você tá me devendo uma, né? É. Não, mas deixa comigo. Deixa comigo, que eu vou te dar. Não é só uma, mas umas 30, 40. Já vou te arrumar logo alguém pra... Entendi. Você vai me dar. Que isso, cunhado? Não precisa de tudo isso, né? Tô brincando. Brincadeira, zoeira. Não dá brincar, não. É eu, hein? Ela tá atacada hoje, né? Nem vi nada. É gripe, gripe. Ah, gripe. Gripe das aves. É óbvio. Amor. É, vamos lá. Você vai fechar a porta em mim. Desculpa. Amor, muito feliz que você trouxe ela. Obrigado. De nada, de nada. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Isso, que eu preciso tomar um boi que meu cabelo tá um pouco... Cebola. E eu vou atrás com ela? Tem com o meu ladinho. Que legal. A Bíblia vai no meio? Vem a pé. Vem. Eu vou atrás. Vitoria, agora o que eu faço? Entra do outro lado, né? Vitoria, você vai a pé. Eu fico aqui do ladinho dela. Tá entrando. Ai, que legal. Vitoria! Ué, a ideia de vir pra cabeça, né? Olha que legal. Fazer piuí. Ai, para, gente. Ainda vamos. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. E aí